Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai vir experimentando doces diferentes Gente, hoje a gente vai experimentar alguns doces diferentes Olha, vamos começar com uma pipoca de caramelo salgado Vamos começar por uma pipoca de caramelo salgado Vamos abrir Quando eu conseguir, aí abri O cheiro é de pipoca mesmo, ó Tem gosto de pipoca de sal Nossa senhora, que delícia Tem gosto de pipoca com manteiga Olha quem tá aí te olhando Eu também quero Você não pode Tem gosto de pipoca com manteiga Nossa, que delícia Eu quero mais Sou de não, você não Eu não gostei não Eu asmei Hum 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 Vai experimentando o outro aí que eu vou comer nesse aqui Hum, é bom O que você quer, Sus? Não é salgado não, é um doce salgado Não é, é um doce no suave salgado Você mostrou? Não tem Agora esse pirulito de pata-ventra Tem sabor de pirulito Tem sabor de pirulito? Tem sabor de morango, maçã, veja, laranja, uva e mertinho Vamos abrir Esse é o que você mais gosta, né, Sérgio? Doce, pirulito Ai, tudo Olha aí Caindo Ele gira? Ah, não acredito Não acredito que ele gira Ah, que bonitinho, Sara Depois, sabe o que a gente pode fazer depois de acabar o pirulito? A gente pode fazer alguns desenhos e colocar aí Como assim desenho? Ah, alguma coisa pra poder fazer tipo um catavento Mas deve ter Mas isso daqui é só um pirulito? Não tem pau ali, não Ah, eu acho que depois que chupar deve virar um catavento de brinquedo Hum, então vai Chups Não, é porque só tem essa parte Daí tem só um pauzinho aqui Ah, entendi Vamos de baça verde Você tá aqui com o meu pipão Tá bom Maçã verde Tem gosto de maçã verde Gostoso? Uhum Maçã verde é bom? Uhum Agora o de morango É de morango? Uhum Tem gosto daquele espirulito O que? Sabe aquele espirulito de coração que vem sacando de surpresa? Sim Então Agora o de uva O de uva é muito bom Hum, hum, hum Agora o de laranja Hum, hum Hum O de laranja tem gosto de jujuba Tem? Uhum Uau Jujuba laranja Agora o de mertinho Bom, bonzinho até Agora eu vou comer, experimentando tudo de uma vez Hum 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 Suze Vocês caíram Dá pra Então Uh Tarei bem Muito bom Pessoal Pena que acabou o vídeo Então Se vocês gostaram Deixa o like Tchau Olá amiguinhos Clique nos outros vídeos pra vocês assistirem São vídeos super legais Tchau, tchau 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 Tchau